Olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. É um prazer estar aqui com você nesse sabadão abençoado, sabadão ensolarado, bonito, cheio de vida, cheio de coisas boas que nos esperam dados pelo nosso Criador. Então seja muito bem-vindo, é uma honra estar aqui com você, é um prazer estar aqui com você e poder ter mais um diálogo. Hoje com notícia boa. Enfim, nós temos a data definida para o nosso 14º salário na CFT. Então vem comigo que a informação que eu trago nesse vídeo é muito boa. Só vou te fazer um pedido especial, há muito tempo que eu não falo, né? Se puder se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, curte e compartilha porque é muito importante a gente fortalecer esse canal que luta tanto por você. Lembrando a vocês que na data da votação nós estaremos em Brasília para cobrar por você, tá bom? Então vem comigo que a informação hoje é importante. Ah, e só um adendo aqui. Nós vamos começar com uma nova estratégia para nós conseguirmos o 14º salário até a data definida. estratégia. Nós criamos uma estratégia que se a cada dia nós focarmos em 3 deputados da nossa comissão, eu vou focar naqueles que eu ainda não sei o voto. Aqueles que eu já sei o voto, eu deixo para lá. Mas aqueles que a gente não sabe ainda, eu vou trazer todos os dias, cada vídeo. Então fica nos vídeos aí. A cada vídeo eu vou trazer 3 deputados para você mandar um e-mail, entrar nas redes sociais, cobrar. Vou deixar aqui na descrição os contatos deles. Você pode ligar também nas comissões para a gente começar a pressionar para que no dia da votação eles vejam a força que o aposentado tem, tá bom? Então fica até o finalzinho do vídeo, que no final do vídeo eu vou trazer 3 deputados aí para você. Antes de entrar na pauta propriamente dita, só dizer para vocês que hoje, dia 13 de novembro, é o Dia Nacional da Família na Escola. Nós precisamos estar acompanhando, fiscalizando. A gente sabe que a nossa escolinha é tão precária, né? A gente sabe que, infelizmente, os nossos governantes não dão a devida atenção às pautas públicas de educação. Você está satisfeito com a educação pública? Você acha que os governantes estão destinando os recursos necessários? Você acha que os nossos professores são valorizados ou não? Eu acho que não, infelizmente. Mas é papel da família estar fiscalizando, cobrando e dando esse suporte também para a escola. Então hoje é o Dia Nacional da Família na Escola. Eu quero parabenizar todos os familiares que têm filhos em idade educacional aí e dizer parabéns para vocês que estão sempre acompanhando aí a evolução do seu filho. Mas hoje também comemora mais uma coisa, tá? E hoje eu não poderia deixar de homenagear alguns canais do YouTube, tá? Que hoje é dia deles, tá? Esses canais que fazem contraponto ao que a gente faz. Enquanto a gente fala que nós temos que lutar para conseguir, eles dizem que é mentira. Enquanto nós falamos que há esperança, eles dizem que não há mais esperança. Enquanto nós falamos que nós queremos o bem, eles, pelo que eu vejo, estão produzindo o mal. Então para esses canais, hoje, 13 de novembro, é o dia do mau humor. Me lembra alguns canais aí que são carrancudos, são pessimistas, são bem mal humorados. Você acha que tem muito? Então, essa homenagem é para esses canais aí que não tem o otimismo que nós temos aqui. O melhor ainda está por vir, como dizem alguns dos nossos colegas. Quem trabalha sempre alcança. Juntos de coração e juntos somos mais fortes. Esse é o nosso lema. Então, nada de mau humor, sempre boas coisas. É o que a gente busca, ainda mais um dia bonito como esse. Vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos entrar agora na data definida para o 14º na CFT. Para quem quiser estar acompanhando, dá uma olhada aqui. Você pode entrar no projeto 4367. É só você digitar no Google. PL4367. Se você digitar 14º salário, vai trazer muitas matérias para você. Vai trazer vídeos do YouTube. e você não vai cair no projeto de lei propriamente dito. Então, muita gente nem sabe que o 14º existe. É o projeto 4367. Então, você digita 4367 e você vai cair nessa página. Como que eu sei que está ou não está em votação? É aqui, nesse cantinho aqui. 10 do 11 foi a nossa última votação. E agora, dia 17 do 11 será a nossa próxima reunião. Dia 17 do 11, meus amigos, é quarta-feira. É quarta-feira. E vou colocar aqui na tela para vocês a ata de deliberação. Está vendo? Essa ata aqui para o dia 17 do 11 vai ser às 9 horas da manhã. Discussão e votação de propostas. E o nosso item está lá embaixo. É o item 24. Só que temos um detalhe. Já foi feito a solicitação de prioridade. Então, ele corre em prioridade. É muito provável que vai ser feito aqui a inversão de pautas, igual aconteceu na semana passada. E ele vai entrar em votação mais rápido. Nosso item é o item de número 24. Que é o projeto de lei 4367 do senhor Pompeu de Matos, que cria o 14º salário. Relator Fábio Mitigelli. Aparecer pela compatibilidade. E a Alê Silva já votou favorável ao projeto. Está bom? Então, está correndo aqui o projeto. A gente já tem data. E aí, como eu disse, está correndo na Comissão de Finanças e Tributação. Está bom? Comissão de Finanças e Tributação. Não esquece. E aqui tem todos os membros. Como que a gente vai fazer? A gente vai seguir uma sequência para que a gente possa começar a cobrança. Em cada vídeo, eu vou trazer três deputados. Para que até a data, a gente já conseguiu a maioria para a votação. Eu acredito que a gente vai ter maioria. Mas até a data, a gente vai conseguir maioria. Então, eu peço para vocês, até para mostrar a força que vocês têm. Manda e-mail, tá? Assiste o vídeo aqui. Manda e-mail. Cobra. Entre em contato com o seu parlamentar aí. Até para que a gente possa entender quem está a favor ou não. Se te ignorar, ignora em 2022. Se te responder e dizer não para você, diga não em 2022. Agora, se te apoiar, merece nosso apoio em 2022. Concorda? Então, vamos fiscalizar todos eles. Tá ok? Então, vamos lá. O primeiro da nossa lista é essa moça aqui. Celina Leão, do Distrito Federal. Alô, alô, pequenos gafanhotos do nosso querido Distrito Federal. Celina Leão, Rizinho Ferreira. Tá? Ó, o e-mail dela... Pera aí que eu não coloquei na tela aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá? Ó, PP do DF. É a Celina Leão. Tá bom? Alô, pessoal do DF. Vamos lá. PP do DF. Celina Leão. Celina Leão, Rizinho Ferreira. Ó, o e-mail dela. dep, de deputada, ponto, selinaleão, arroba, câmara, ponto, leg, ponto, br. Telefone, 61-3215-5260. Ela que é Goiânia, lá de Goiânia, do meu Goiás. Agora, Celso Sabino. Tá? Celso Sabino. Alô, galera do Pará, terra bonita. Tá? Conheci Belém já. Tá? Ó, Celso Sabino de Oliveira, deputado, dep, ponto, selso sabino, arroba, câmara, ponto, leg, ponto, br. Telefone dele, 61-Brasília, né? 3215-5236. Tá na hora de cobrar, pessoal. Celso Sabino, do Pará. Alô, galera do Pará. Vamos ligar em peso, tá bom? E o Eduardo Cury, tá? Eduardo Cury, tá? Ó, dep, ponto, eduardocury, arroba, câmara, ponto, leg, ponto, br. Telefone, 61-3215-5772. Vamos cobrar, vamos fazer a nossa parte. Já mandei e-mails pra ele, tô esperando a resposta e assim que tiver a resposta, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. E aí Música Obrigado.